Ah, meu sexto sentido me diz Que tu escondes algo de mim Estás indiferente comigo E passas o dia todo nas redes Mas afinal, com quem estás a teclar Às três da manhã, não me diz que é amigo Mas afinal, com quem estás a teclar Às três da manhã, não me diz que é negócio Se não tem nada a esconder Muda a senha Muda a senha Muda a senha do teu telefone Se não tem nada a esconder Tira a senha Tira a senha Tira a senha do teu telefone Tira a senha Tira a senha Tira a senha do meu mamãe Não vou te dizer Tás a procurar motivo pra me deixar Você foi bem destinada pra mim Desde o tempo De se trocasse que me li Que iso o meu baile É a carga que eu esqueci Na casa doemos o carregador Não me procura muito O teu exames Tira a senha do teu telefone Tira a senha do teu telefone Mas afinal, com quem estás a teclar Às três da manhã, não me diz que é amigo Mas afinal, com quem estás a teclar Às três da manhã, não me diz que é negócio Se não tem nada a esconder Muda a senha Muda a senha Muda a senha do teu telefone Se não tem nada a esconder Se não tem nada Muda a senha 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 do teu telefone Muda a senha do teu telefone Muda a senha Muda a senha Muda a senha do teu telefone Telefone